Meu ex-amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixa eu, deixa o seu corpo sem véu Me põe a solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta o meu rosto Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma